Vamos lá turma, vamos entrar na terceira via, que vai, agora vai, agora vai, Moro, Moro, agora vai, denunciando a aproximação do Bolsonaro com o Centrão, ele e os Morettes, ele e o gado do MBL, todos eles falando, ah, você agora virou gado do Ciro Nogueira, agora você tá com o Waldemar Costa Neto, Centrão, Centrão, tá lá o Kim Kataguiri afagando a bochecha rechonchuda do Rodrigo Maia, né, dando nota 8 pro Rodrigo Maia, que sabotou o país, que é Centrão, que é fisiológico, que nunca teve visão de mundo ideológica nem nada, nunca foi liberal, mas ele não é Centrão, né, só o do Bolsonaro. E aí, e aí, a gente descobre que o Moro tá cheio de chamego pra cima do Luciano Bivar, Luciano Bivar, quer dizer, esse é o Centrão do bem? Agora pode unir todos eles do União Brasil, do MDB, meu Deus, que é partido mais fisiológico do que o MDB, partido que mais representa os donos do poder no Brasil? O clientelismo do que o MDB? Really? Really? Então, é uma piada. Aí, quando você mostra isso, eles vêm, o gado Moretti, e falam, e falam, mas você tá passando pano pro Valdemar Costa Neto? Primeiro, não, não estou, e quem me acompanha sabe. Segundo, vocês tacaram pedra na necessidade de governabilidade do governo Bolsonaro de cima de uma torre de marfim purista. Vocês fizeram isso. Então, vocês é que precisam responder pela hipocrisia de vocês. Eu entendo que é do jogo você ter que compor com o MDB. E que a alternativa pode ser um mensalão, que é muito pior, pra bancar e capitanear um projeto totalitário do Foro de São Paulo. Eu só não vou atacar isso como uma coisa que virou equivalente ao mensalão do PT, porque precisa governar, e logo depois falar, não, mas vem cá o outro centrão que não tá fechado com o Bolsonaro, e continuar me vendendo como o purinho. Isso não dá, isso não é possível. Eu nunca fui um purista em política. Eu nunca achei que o Bolsonaro fosse governar sem congresso. E nunca quis, porque eu não quero um déspota esclarecido. Eu não quero fechar congresso. Eu não quero atropelar o parlamento. Então, eu nunca pensei assim, nunca quis isso. E escrevi texto dizendo que os revolucionários bolsonaristas iam se decepcionar. Inclusive usando um trocadilho com frota. Eu chamava de frota fascista. Eu falava, a frota fascista, que quer ver o Bolsonaro chegar lá bater no peito e fechar tudo e peitar todo mundo. Essa turma vai se decepcionar. O Paulo Guedes vai falar mais alto. E que bom que vai ser isso. Que bom que essa turma vai se decepcionar. Tá lá, artigo meu de 2018 na Gazeta. Eu tô onde eu sempre estive. Agora, o MBL, que fez campanha pro Bolsonaro, que achou que ia ter espaço no governo, que traiu, que passou a pedir impeachment junto com o PSOL. Que passou a considerar o Bolsonaro tão ruim quanto o Lula. Que passou a subir em palanque junto com o Ciro Gomes. E que agora já tá rodando bolsinha pra alguém porque perdeu o Moro? Tá querendo leitinho? Esses caras vêm falar que eu sou gado bolsonarista ou vendido? Vai pro raio que o parta. Vira homem. Eu sei que é difícil. Obrigado, Caio Parra. Eu sei que ali isso é uma missão impossível. Porque são moleques. Porque são moleques desprovidos de caráter. E esses são os que passaram dois, três anos agora me fulminando, me atacando com robô. Sim. Que o Renan já confessou pra mim que usava. Com gado. Robô, aliás, que puxando o fio pode chegar até perto do Moro lá em Curitiba. Como o Kim Paim mostrou. Então é de novo aquela coisa. Eles atacam os outros diante de um espelho. É uma metralhadora giratória diante de um espelho. É a tática leninista. Acuse-os do que você é e do que você faz. Eles são vendidos. Eles rodam bolsinha pra Tucano. Eles deixam o Dória bancar congresso do MBR. São vendidos. Aí descobrimos que o Moro, além de traidor, demagogo, calculista, Luciano Huck, Woke, né? Uma coisa que, meu Deus, o Moro das redes sociais consegue ser pior do que o Moro político falando. Olha que é difícil. Descobrimos que além de tudo ele é mentiroso. Porque a Polícia Federal concluiu que não houve nenhum tipo de interferência criminosa na Polícia Federal. Na própria Polícia Federal. Mais uma narrativa que foi pro saco, né? Detalhe, a mídia comprou a valor de face o que denunciou o Moro. Precisa de evidência? Precisa de prova? Não. Até porque já sabemos o que o Moro considera a prova, o que realmente faz a gente pensar como é que ele fez coisas que pareceram tão sensatas como o juiz. Porque a gente sabe que no caso do triplex do Lula tem prova e evidência. Tem delação e o escambau. No caso da interferência na Polícia, não tem nada. A Polícia Federal fez um monte de interrogatório, teve um monte de testemunha, pegou, quebrou sigilo telemático. Não tem nada. Não tem nada antirrepublicano. Mas olha o que o Moro considera prova. A Polícia Federal produziu um documento de 150 páginas, mas certamente as quatro trocas de diretores falam mais alto do que as 150 páginas. Oh, 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 oh! Isso é leviano. Vindo de um ex-juiz, vindo de um ex-ministro da Segurança e da Justiça, é mais grave ainda. Então, você está desqualificando a Polícia Federal como instituição. Olha o nível. Obrigado, Carmen. Olha o nível. Atacando toda a Polícia Federal, insinuando que não são sérios, que são desonestos, no inquérito, na investigação deles, e está dizendo que porque o Bolsonaro trocou quatro vezes o diretor, isso está provado que ele quer interferência. Alô, Moro? Se você está chamando de interferência criminosa, vamos lembrar que tem esse pequeno detalhe, o presidente lançar a mão da sua prerrogativa constitucional de indicar e mudar o diretor-geral da Polícia Federal, você é leviano, você é irresponsável, você é demagogo. O Bolsonaro trocou também o comando da Petrobras. Isso prova que tem petrolão no atual governo? Olha o nível. O Moro resolveu atirar no mensageiro. Agora a culpa é da Polícia Federal, que não quer aceitar, quer mascarar que o Bolsonaro está lá para se proteger dos crimes da família e ocultar tudo. quer dizer que o Bolsonaro tinha que manter o valeixo no comando da Polícia Federal. O homem de confiança do Moro, não dele, Bolsonaro. O Moro, que se mostrou tão traíra, que saiu atirando como saiu, que foi dar entrevista para todos os inimigos do Bolsonaro, que passou a falar que o Bolsonaro é tão ruim quanto o Lula. é por isso que não existe terceira via. A grande aposta da terceira via era esse sujeito. Esse sujeito que se apequena a cada dia mais. Que todos nós ficamos perplexos como é que nós podemos ter o considerado um herói.